Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, olha o que ele botou! Eu queria mostrar ele pra vocês, não, não! Ah, galera, eu não consegui, eu não consegui correr a tempo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo na cesta do terror E hoje galera, eu estou trazendo a versão nova do Hello Neighbor É a versão Alpha 4 que foi lançada ontem, galera Essas imagens que vocês estão vendo aqui é do trailer do game, vamos dar uma olhadinha aí Tem alguém batendo na porta, né? A frente da casa do vizinho parece que está igual, eu quero saber o que tem de novo nessa versão, né? Nossa galera, tem alguém querendo quebrar a porta aqui Ó, essa é a vista do vizinho, ó lá, a casa dele Show de bola, galera E essa porta aí? Opa, chegou uma carta, será que é pra mim? Ó, eu já tinha achado legal que o Hello Neighbor Alpha 4, que estava se passando de dia Mas assim que o vizinho me pegou, já ficou meio escuro de novo, né? Voltou a ficar escuro aqui no jogo Bom, galera É, o que que mudou? A nossa casa está um pouco diferente Eu não sei se essa aqui é a minha casa, na verdade Ou se é essa aqui Na verdade, eu acho que não é nenhuma das duas Está tudo muito diferente, né? Isso aqui, essa casa não é minha não, ó Porque eu não consigo abrir ela Vamos dar uma olhada aqui atrás Uma coisa que eu notei, eu estou achando que o meu personagem está mais rápido, galera O que vocês estão achando? Eu estou correndo aqui, ó Não parece que ele está mais rápido? Eu estou tendo essa impressão A casa do vizinho, pessoal Eu acho que é a mesma Ou é quase a mesma Uma coisa que eu já notei diferente aqui, ó É que não tem aquela escadinha que me levava ali pra cima Então o vizinho deu uma reformada na casa dele Está um pouco diferente, né? Mas tem aqueles trilhos ali que já tinha, né? No Alpha 3 Eu que estou tropeçando nas coisas aqui Até ela me ensusta E aquele puxadinho lá em cima Aquilo ali Está parecido a casa dele, galera Mas mudou um pouco E aí, vizinho? Dá um oi aqui pra galera, vizinho Galera, ele não está muito de papo, não Ele não quer conversar Vamos lá, galera Vou começar a explorar esse Alpha 4 aqui Vamos ver qual que é a nossa missão E vamos ver se esse vizinho está esperto mesmo Assim como ele estava no Alpha 3, né? Vou tentar dar a volta aqui, ó Espero que ele não tenha me visto Bom, eu estou sentindo que a jogabilidade está um pouco diferente Meu boneco está mais rápido Ó, isso aqui não tinha antes, ó Será que eu consigo entrar aqui? Talvez se eu colocar umas caixas ali, né? Vocês vejam que tem uma alavanca ali, galera, ó Tem uma alavanca ali Eu acho que a gente vai ter que explorar ela, né? Vamos dar uma sondada aqui na casa do vizinho Ah, beleza Nada de... demais aqui Essa escada aqui já tinha no Alpha 3, né? Isso está igual... Ouvi barulho Ouvi barulho, mas beleza Essa porta aqui geralmente ficava trancada, ó É, está trancada ainda Essa aqui também está trancada Galera, está ficando mais escuro ou é impressão minha? Bom, essa janela aqui, se não me engano, foi a que eu usei para entrar pela primeira vez na casa, né? Deixa eu só me lembrar como que... Só me lembrar como baixava aqui Ah, beleza Tem cola, galera Desde o Alpha 2 não tinha cola Eu acho que no Alpha 3 não tinha Não tenho certeza Vamos apertar esse botão aqui Está trancado, galera Cadê os armários? Tinha uns armários que ficavam pela casa e eu poderia me esconder, né? Olha, o que aconteceu com a cadeira? Ah, está aqui Estava na minha mão Ih, ele está por aqui, galera Eu estou ouvindo o barulho dele Espero que ele não entre aqui onde eu estou, né? Bom, enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui O que é isso aqui, galera? É um armário! Cadê ele? Ah, galera Ele já estava ali Olha que bacana Quando ele me captura, muda o tempo Voltou a ficar de dia Olha que legal, galera Uma coisa que eu não gostava muito do Alpha 3 Era o fato de ser à noite Que a gente não conseguia ver muito os detalhes do jogo E agora vai ficar um pouco mais fácil, ó Olha lá o vizinho, galera Vamos aproveitar e entrar por aqui, ó Ih, galera Tocou um alarme Vamos tentar subir já direto, ó Não consigo passar aqui? Consegui Galera Tudo que eu queria agora O que eu queria agora Era um armário Para poder me esconder Ó, vamos ver se esse truque aqui funciona ainda Funciona, galera Tá igual Consegui subir aqui já Ó, que beleza Vamos começar a dar uma olhada aqui, né? Eu tenho cola Vamos jogar cola aqui, ó Quebrou Se o vizinho vier, ele vai ficar preso ali, ó Na cola Beleza? Tem um vasinho de flor aqui, galera Beleza Ali embaixo aparece o meu inventário Quando eu pego os itens, né? Eu tenho esse abajurzão Da hora aqui, ó Tem aqui um regador Beleza Quadros tem muitos, né, galera? Tem isso aqui também Não, fecha, 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 fecha Isso aqui é o que me protege do vizinho Vou deixar fechado Até porque Eu não preciso abrir esse portão para voltar, né? Eu faço o parkour ali, beleza Bom, aqui está aberto Dá para apagar a luz Não deixa acesa, né? Eu acho que aqui eu estou a salvo do vizinho, galera Ó, atrás daquele armário Atrás daquele quadro Tinha uma chave antes, né? Não sei se eles mantiveram Ah, barulho do relógio Não sei se eles mantiveram as coisas Da mesma forma ou não Bom, beleza Vamos ver o que eu posso fazer aqui Eu vou começar mexendo nesses quadros aqui, ó Eu vou tirar todos eles Quem está fazendo esse barulho? Será que é o vizinho? Vamos pegar lá Ah lá, eu não alcanço Eu vou ter que usar uma caixa para subir, né? Esse aqui? Será que eu consigo? Consigo Nada Nada Eu estou achando que eu vou bagunçar Toda a casa do vizinho aqui Não vou achar nada nesses quadros, hein? Só acho Não sei Bom, galera Se você gosta de Hello Neighbor aqui no canal Já aproveita e vai deixando o seu joinha aí, beleza? Coloca nos comentários aí Se vocês têm qualquer dica Para passar para o Tex E a gente vai tentar finalizar esse jogo aqui juntos Tá ok? Ih, fui eu que falei? Esse É, fui eu que fiz? Que engraçado E aquela janela ali, galera? Ah, não é uma janela É um quadro, né? Eu achei que era uma janela Bom Para cá Deixa eu só confirmar Eu não consegui ir para lugar nenhum, certo? Não consegui ir para lugar nenhum Então Bom Vamos dar uma olhada nos quadros, né? Vamos dar uma olhada nos quadros aqui E os quadros são todos iguais São todos esses olhos sinistros aqui Ah Nada Beleza, não teve nada Então o que eu vou fazer? Sai, vizinho Dá licença, amigão Eu estou de boa aqui, ó Eu entrei na tua casa, mas eu não estou Eu não estou quebrando nada, não Fora os quadros aqui Beleza? Cadê ele, será, galera? Acho que ele desceu, né? Vamos fazer o seguinte Vou jogar uma cola O que eu queria fazer agora Era dar uma olhada ali, ó Eu vou subir aquela escada, ó É isso que eu vou fazer, galera Não! Que susto Está fechado Está fechado, galera Ai, está fechado, galera Não consegui Bom Na verdade, eu consegui subir lá E vi que a porta estava trancada, né? O que é isso aqui, galera? Não consegui abrir isso aqui ou não? Ah, consegui Ah, legal Está aqui Não! Binóculo? Eu quero usar o binóculo Nossa! Olha para onde foi o binóculo Pega, 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 Tex Peguei Como que eu uso o binóculo? Ah, tá Só clicar aqui, beleza Vamos ver aqui Eu posso usar para espiar o vizinho, né? E essa panela aqui, galera? Será que eu consigo bater no vizinho com ela? Não sei Tem sapato Eu vou ficar com a sacola aqui Caso eu precise dela Vamos tentar abrir o capô do carro? Não Nada Vamos dar uma olhada aqui no carro do vizinho, né? Eu lembro que da outra vez Tinha um pé de cabra aqui Ou alguma coisa assim Vem, vizinho! Olha lá ele, galera Olha a pose dele, ó A pose do bonitão Ah, ele continua muito engraçado Esse vizinho aqui, galera Bom, vamos fazer o seguinte Já que ele foi por lá Eu vou por aqui, ó O que dá para fazer aqui, galera? Dá para fazer alguma coisa? Será que eu estou andando aqui pelas vizinhanças, né? Mas aí já fica bloqueado Vamos voltar lá para o quintal do vizinho E talvez a dica seja o... Aqui ele, galera Olha o vizinho Ah, aqui tem um armário Olha, pessoal Que legal Eu consigo me esconder ali Muito bom Muito bom Olha, tem a panela Posso usar ela para fazer isso aqui, ó Não Ele está vindo Olha a musiquinha Ele está vindo Beleza Está lá ele, galera Não Por que eu fiz isso? Eu apertei o botão errado Ah, não Será que eu perdi o meu binóculo? Perdi o meu binóculo, galera Daqui a pouco eu volto lá buscar ele, beleza? Bom, já que o vizinho está ali Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma volta aqui Ah, o negócio da energia Vamos desligar O vizinho, galera Eu acho que ele não está me vendo, não Beleza Vamos aproveitar aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui na sala dele Tá, vamos pegar esse controle remoto aqui Ih, já chamei a atenção dele Vou pegar essa lanterna Pode ser que eu precise dela depois Para cá Estou com medo dele estar aqui do outro lado da porta Não Quais itens que eu posso usar aqui, galera? O que é esse negócio aqui? Nossa, que engraçado Beleza Nossa, o elevador Eu consigo entrar no elevador dele? Está fechado Eu não consigo entrar, galera Mas é um elevador Nossa, tem um elevador na casa dele Que legal Eu vi que tem uns livros ali em cima, ó Interessante Bom, aqui em cima não tem nada de mais Para cá eu acho que não, né, galera? Eu já vi que não tem nada ali em cima Então vamos explorar para cá Nossa, galera Que eu não esteja ouvindo toda essa bagunça que eu estou fazendo No banheiro Mais lanternas Não preciso de mais lanternas Estou aqui no, acho que é o quarto do vizinho Tá Tem o forno Beleza O que eu estou procurando, galera? Eu nem sei o que eu estou procurando Ó, tem mais binóculo Tem um livro ali, ó Interessante esse livro aqui, hein Não sei do que que é Vamos abrir Opa Ah, maçãs Maçãs e lanternas Lanterna eu vi que não vai ser um problema, galera Tem bastante Várias lanternas aqui já, né Vou abrir isso aqui Apesar de ele estar trancado, ó Sempre é bom deixar desbloqueadas essas cadeiras Essas coisas aqui, né Tá O que que eu posso fazer agora? Cadê o vizinho? Vou para a sala dele aqui Não encontrei nada aqui Dando uma olhada assim por cima Não encontrei nada Vamos para cá Vamos para aquela salinha ali, ó Ele ligou a energia elétrica de novo? Aqui está trancado Hum Onde que eu posso ir? Aqui eu já fui Fui lá para cima Aqui, galera Eu acho que o segredo está aqui, ó Bom, lembra que antes tinha um imã aqui, ó Eu usei para pegar o negócio do quadro lá, né Aquela chave Será que tem de novo aquele imã aqui? Não custa olhar, né Espero que o vizinho não esteja ouvindo toda essa minha bagunça aqui, pessoal Vamos lá Ó, já era para eu estar vendo ele aqui Eu acho que não tem mais aquele imã, não Eu acho que não tem mais, não É, não tem mais, não, galera Então... Vamos para a frente aqui Ah, tá Já sei o que eu queria fazer Agora eu não lembrei Eu vou empilhar algumas caixas aqui Para ver se eu consigo mexer naquela alavanca Eu estou desconfiado que isso aqui é o elevador Ah, é assim, ó É a parte do elevador, ó Aquela porta que eu não consegui entrar Talvez se eu mexer naquela alavanca ali Eu consiga abrir aquela porta Não sei, pode ser isso Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui uma escadinha de caixas Galera, eu achei muito legal que o meu boneco está bem rápido aqui Eu consigo correr muito, ó Não Meu Deus Onde foi parar a caixa? Não sei Vamos fazer assim, ó Cuidadoso, Tex Toma cuidado, beleza? Muito cuidado para o vizinho não te ouvir Ali eu acho que já é suficiente Agora eu vou colocar mais uma aqui Fazer uma escadinha atrás aqui, ó Tá ficando bom, tá ficando bom E... Aí Aqui está tranquilo Por que eu estou com o controle remoto na mão, galera? Também não sei Hum... Não alcanço, galera O que eu preciso fazer para alcançar aquilo ali, hein? Ó, não alcanço, galera Estou clicando aqui para ver se eu aciono Mas não tem como, não Como será que eu posso fazer para entrar ali, hein? Será que eu vou tentar de novo ir lá no elevador Para ver se eu abro aquela porta ali? Que está meio estranho Por que ela não abre, né? Será que tem que ser por dentro? Hum... Mistério, galera A panela que eu usei antes aqui, galera Vou usar essa panela Vou guardar essa panela Caso eu queira fazer um ovo frito Depois eu tenho ela Eu estou ouvindo um barulho da vizinhança Tá, vamos subir Aqui a gente já viu que estava trancado, né? Estava trancado aqui Para lá não tinha nada Vamos dar uma olhada atrás do quadro O quadro onde tinha a chave O quadro da maçã Eu vou olhar lá de volta Se bem que era muito difícil fazer aquele parkour, né? Vamos ver se eu consigo fazer de primeiro aqui Será, galera? Vamos ver Uh! Não Ai, meu Deus Tá, tranquilo O vizinho não me ouviu Vou voltar ali, ó Eu estou ficando muito confiante, galera Porque eu estou dando altos rolês aqui na casa do vizinho E ele não está vindo atrás de mim Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Daqui a pouco ele vem e eu vou levar o maior susto Beleza, vamos lá Vou tentar de volta Aquele parkour ali Eu lembro que eu tentei várias vezes da outra vez Não era muito fácil, não Aqui Aqui Ok Aqui, ó Aqui tinha um truquezinho Tinha que vir assim E... Consegui! Nossa, consegui, galera Eu fiquei bem na pontinha aqui, ó Vamos ver o que tem aqui dentro Olha lá, galera A chave está lá, ó Que legal Está lá a chave Então eu preciso achar o ímã Onde que ele vai tacar, hein? Não façam a mínima ideia, galera Onde está esse ímã? Mas é o que eu vou fazer no próximo episódio Eu vou tentar encontrar o ímã E tentar descobrir quais são os segredos Que o vizinho está escondendo da gente Beleza? Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram Se gostaram Não esqueça de deixar o seu joinha Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau